Eu acho que chegou a hora de um entendimento entre nós. Não vejo como. A não ser que você resolva respeitar os meus atos, não interferir na minha vida e aceitar, sem restrições, o meu casamento com a Laura. Pois então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Rompi o noivado com o Fernanda. Você o quê? Foi o Caio quem quis. Pra dizer a verdade, eu tô me sentindo bem aliviada, viu? Verdade é bom e eu gosto. Com que direito você fez isso? Você enlouqueceu? E ainda digo mais, sei muito bem a importância que tem esse casamento pra seu humor esse ar. Pois muito bem, pai. Eu não me caso com o Fernanda enquanto você não der o fora nessa vigarista que vive a sua alma. Na verdade, isso não passa de uma vingança do Caio. Ele quer que o Tito se arrependa de ter dado aquela ilha à Laura. No fundo, no fundo, Caio, não passa de uma criança. É, uma criança grande. Eu não aceito essa imposição. Você não pode ter ferido a minha vida, ditar os meus atos. E nem você os meus. Mas desde que se arvora no direito de me forçar a um casamento sem amor, adquiro o direito de exigir que a faça essa mulher da sua vida. O que lhe revolta é que você julga mal as pessoas. E por uma antiafatia pessoal, você está cometendo uma injustiça com a Laura. Meu pai, não vamos discutir as qualidades de Laura. Laura, o respeito que tenho por você me impede de dizer tudo o que se comenta sobre ela. Ninguém é perfeito. Isso não é o caso. Ela não tem culpa do seu passado, tem culpa do que faz no presente. Das coisas terríveis a que te submete. Chega, Caio. Você está começando a me ferir. Nesses momentos, acho que todo mundo vira um pouco criança mesmo. Daquela necessidade de machucar quem nos magoa. E ainda lhe digo mais. Você vai acabar servindo de piada para seus amigos mais intimos. Isto é problema meu. Eu sou responsável pelos meus atos. É mesmo? Então pague o salário dos seus empregados. Isto será feito o mais tardar amanhã. Você não tem o direito de interferir na minha vida em todas essas condições absurdas. Pois as minhas condições continuam valendo até que você se decida a se livrar de Laura. Eu não vou fazer isso. Pois então eu não me caso com o Fernando. Sinto muito, Tietchan. Agora o problema não depende mais de mim. Então é verdade. Imagina que ele quer me obrigar a me afastar de Laura. Bom, esse assunto não é meu e eu não quero me meter. Mas você poderia ajudar a reconciliar as coisas, minha filha. Acontece que eu não posso fazer as coisas sozinha, não é? E depois se esse casamento é assim tão importante para você, Tietchan, por que você também não dá a sua cota de sacrifício? Você também está contra mim. Que é que eu me afaste da mulher que eu amo. Não é isso. É que eu acho que no fundo, no fundo, o Caio e a Cíntia têm razão. A Laura só está interessada na tua grana. Você sabe disso. Ela te explora, te expõe ao ridículo. Sei lá, vai. A vida é tua. Resolve do jeito que você achou melhor. Não sei o que fazer, Vivi. Me ajude, por favor. Eu acho que a atitude de Laura revoltou não só seus filhos, como também a Fernanda. Para te ser sincera, eu acho que todos que gostam de você ficaram revoltados. Todos. Eu sinto muito, Tietchan, mas eu também acho que essa mulher não serve para você. É isso que eles querem? Que eu me separe de você? É isso? Procure compreender, Laura. Eu não compreendo nada. Eu não vou aceitar. Você está se submetendo à imprecisão deles. Eu estou te fazendo uma proposta. E eu não aceito a proposta. Pronto. Eu não vou aceitar. Eu não vou dar esse gostinho a eles. Eu não vou abdicar minha ilha nunca. Você sabe que isso é importante para mim. Eu estou te fazendo uma proposta, Laura. Eu estou te oferecendo uma viagem de volta ao mundo. quando você se afasta temporariamente até que se modifique essa situação. Você sabe que é importante o casamento do Caio com a Fernanda para a minha empresa. Mas você ainda tem coragem. Você não tem vergonha de confessar, não? Você acha que eu vou entrar nesse jogo? Vou fingir que estou separada de você? Ora, sujeito! Você parece que não me conhece mesmo. Mas é um jogo. Eu não posso perder essa chance. Nunca, 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 nunca! Escuta, Laura. Não escuto nada. Não escuto nada. Você me dá nojo, sabia? Você é um fraco, você é um verme. Me dá náusea, agora sai da minha frente. Sai! Sai! Eu sou de quem é, Santos Pairro. É? E esse é de quem é? Esse aqui é dos Guaraná. Verme, mojento, imbecil, gretivo, está na minha frente! Bonitos cristais, hein? Eles são muito gentis, você não acha? Ai, meu Deus. Marcelo, eu sinto muito, mas não estou aguentando esses gritos, não. Eu entendo, e você não pode fazer nada. Vai, André Alcante, suba! De todas que já passaram por essa casa, Laura é pior, não tem um pingo de dignidade. Ela é muito vulgar. Eu tenho uma pena...